Colombo City, só as pura do madeira E aí, eu te dei bem três, porra Você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho Eu sei que eu sou menor, mas tô boladão na pista Eu sei que eu sou menor, mas tô boladão na pista Qualquer puta que bomba, pode ir pra eu tacar picas Eu cometo a buceta em troca de lance-ball 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 E eu cometo a buceta em troca de lance-ball Não tem jeito carai Eu sei que eu sou menor, mas tô boladão na pista Eu sei que eu sou menor, mas tô boladão na pista Qualquer puta que provar, pode ir pra eu pra capica Eu cometo a buceta em troca de lance-ball 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 Eu cometo a buceta em troca de lance-ball